Olá pessoal, muito boa tarde, aqui que fala o Gaciano, vim fazer o sorteio da TV Box, que eu sorteei grátis aí pro canal, muito obrigado a todos que participaram, foi 776 entradas no canal, obrigado pra todas as pessoas aí que participou, ajudou aí a divulgar o canal, né? Sempre gostaria de fazer esses sorteios aí, minha internet aqui galera não é muito boa, seria bom a live, mas como minha internet não é muito boa, estarei fazendo o sorteio aqui, entrando em contato com o ganhador, colocar o e-mail aí do ganhador, entrando em contato, enviando a TV Box, que é a Z66Z2, muito obrigado pessoal por participar, então vamos lá. O prêmio, né? Um prêmio só desejado, e vou aqui fazer o sorteio agora, boa sorte a todos e vamos lá. Fazer o sorteio, apenas um. Então pessoal, parabéns aí, o ganhador é de Rio Claro, São Paulo, é o Eduardo Almeida, aqui tá o e-mail dele, vou entrar em contato com ele, ele foi a entrada 101, e muito obrigado aí, e até o próximo sorteio. Quem não é inscrito no canal aí, por favor, se inscreva, pra nem tá perdendo nenhum desses sorteios, nenhuma novidade aí que sempre trago semanalmente, e até o próximo vídeo.